Música O prazo para a apresentação de emendas da proposta de reforma da Previdência dos Servidores Públicos encaminhada pelo Governo do Estado para a Assembleia Legislativa já foi encerrado. Por conta da realização de uma audiência pública, com amplo debate e diálogo entre os sindicatos e entidades de categorias de servidores e setores econômicos, os deputados receberam muitos pedidos de mudanças no texto original. A PEC recebeu quatro emendas parlamentares e o projeto de lei complementar 69, totalizando 73 emendas que serão analisadas em sua constitucionalidade, mérito e interesse público. As mudanças sugeridas tratam da idade mínima e transição para se aposentar, composição de benefícios, alterações na aposentadoria de policiais civis e o aumento da pensão por morte. A divulgação do relatório preliminar será no dia 28 de julho e a apresentação e votação do relatório conclusivo estão marcadas para 3 de agosto. A votação no plenário acontece no dia 4 de agosto. Música Música Obrigado.